E aí galera, beleza? Vamos jogar aqui o terceiro episódio do The Walking Dead Da Telltale Games A gente terminou o episódio 2 ontem Do St. John, da Fazenda dos Canibais Vamos jogar o nosso terceiro episódio aqui, vambora A Long Road Ahead Longo caminho à frente Beleza, vambora galera Previamente, no The Walking Dead The Walking Dead Get the gates open, we've got wounded I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea You've been good to me and my family You saved Duck from those monsters And you stood up to Larry at the drugstore I won't forget that No one's trying to cut you out of anything Those look like the people who raided my camp Calm down, you're paranoid Fuck you Did you tell anyone out there who you were Or that you were tied to this place? That's right, I know who you are And I know you're a killer He's not dead Somebody help me Come on, we know this guy's not gonna make it Kenny, what the fuck? Sounds like a car It's a shitload of food and supplies back here You're right We shouldn't take this The rest of us are taking this stuff Don't worry, little girl Bandits got their eye on that dairy As long as they keep getting food from them You'll be safe There's a shitload of food from them I think it's a great game Não sei ainda Não sei ainda, tem que pensar Parece a cidade, mano Parece que este é o nosso sorteio Todo dia Sim, isso pode realmente ir mais rápido Nós merecemos isso Depois da última vez Vamos embora Esse jogo até que ficou bonito Nessa versão remasterizada dele Eu nunca tinha jogado essa versão É melhor ir embora É melhor ir embora O Kenny tá certo sobre continuar indo Não ficar num lugar só A não ser que a gente tivesse uma fazenda Beleza Hum, ele tá machucado ainda, mano Do tiro que ele levou no segundo episódio É, mano Ficada quebrada Nem rola subir nisso aí Vai morrer, subir Ih Caralho Subi no carro Ah, não dá, não dá Não dá altura, não Não dá altura, mano Não dá altura, não dá altura, não dá altura Não dá altura, não dá altura, não dá altura Não dá altura, mano O Kenny tá machucado, não alcança Vamos lá Vem pra cá A gente empurra aqui Tem chance Opa O cara matou o pai dela, mano Ela nunca vai ficar de boa Agora sim O que você acha? A gente ainda tá upset com a minha Por ter que pegar o dinheiro Por ter que pegar o carro da última semana? Hum Eu espero que não Eu espero que não Eu espero que não tenha O que você acha? Eu espero que não Eu espero que não Eu espero que não O que você acha? Ainda acha que foi culpa dele o... Caralho! Eita porra... O Duck ainda acha que foi culpa dele aquele cara ter morrido na fazenda SOMEBODY HELP ME! Oh, Deus! Oh, Deus! O que... o que é isso? A walker? Walkers não scream, do eles? Jesus, eu não acho que so Get away! Help! É uma garota, nós temos que ajudar ela Não, não tem que ter ela Nós temos que fazer algo O que é isso? Oh, é uma garota F***, você tem que pegar ela Vamos sair daqui Eu não sei que estamos aqui O que você quer dizer? Eu quero dizer Nós deixamos ela vivo E ela levando eles todos para ela Para nós tempo Eu não posso pensar Nós sempre nos preocupamos sobre os que não podemos ver Ela fica vivo E traz eles todos em casa Caralho! 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 Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Caramba, mano. Essa é uma decisão difícil, mas o Kenny tá certo. Nós deveríamos estar bem para acessar esse lugar, mas nós não temos todos os dias. Pegue tudo que você pode fora dessas caixas. Não esqueça de estar debaixo da caixa desta vez. Eu acessarei aqui e então nós temos que ir. Beleza, vamos limpar o lugar então, mano. Vou pegar tudo que eu consegui, mano. Comida. Vamos para outro lugar aqui. Caramba, peguei muita coisa. Cadê? Abre! Nossa, quanta comida, mano. Vambora, tem que ir embora, mano. Não tem mais o que pegar. F***! Incoming! Come on, Lee! Up and over. We're still clear. Let's hustle. Jimmy, help! Oh, meu Deus! Caraca! Kenny! Me ajuda, Kenny! Fridge! Out! Let's f***ing get out! Oh, meu Deus! 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 Que diabos foi isso? Eles estão em todos os lugares. Você tomou cuidado de você, não é? Ainda bem que a gente encheu a mochila, não é? Você está de volta. Ben encontrou alguns stickers em uma caixa e eu os coloquei no meu walkie. Ei, caralho. Isso é legal. Eu vou encontrar você em um minuto. Caramba, mano. Muita coisa. Muita coisa. Nós estamos bem, por exemplo. Boa trabalho. Isso nos mantém. Se nós continuarmos assim, nós vamos passar por o vento aqui. O vento? Nós vamos nos assos aqui. Porque pular em um carro com você, depois do que você fez com meu pai, é tão apelante. Por que não seria? Você sabe que eu vou fazer o que é necessário para manter todos segredos. Nós já segredos. Temos uma olhada na pão, Lily. Isso não é grafite. São os caos de pedaços. E nós temos mais de ferro 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 de ferro. Temos que ir para depois, Lily. Eu sei, Li. Eu sei. Depois disso é diferente. Vamos mais de novo, não é? Você pode, Carly. Não se você me engolir. Eu me desculpe. Alguém precisa fazer decisões de executivo para o grupo, e eu não acho que você é capaz de mais. E não comecei comigo também. Tudo não pode vir ao mesmo desagreio. Lily's preocupações são verdadeiros, sabe? Claro que você acha que eles são. Eu não sou de qualquer um lado, Kenny. Isso é sobre todos. O que sobre a situação alimentação? O que sobre a proteção? O que sobre quando esse lugar se desculpe? Alguém tem que pensar sobre isso. Como isso não funciona? Nós temos tudo que precisamos. Porque eu, Lily. Não. Porque Li sabe como cuidar de pessoas, não apenas coisas. Nós temos bastante comida de ferro de ferro de ferro de ferro. Não, nem obrigado a você. Você nem quer levar. Onde é que nós estamos agora? Nós não podemos apenas guardar o nosso dedo para mais de ferro de ferro de ferro. Tudo o que acontece para nós é outra razão de você tirar de ferro de ferro de ferro. O que eu quero é uma semana de paz. De não escutar isso. Sabemos como nós pegamos essas nucleas? O meu amigo e eu tivesse sorte de lutar e deixou uma garota de comer fora lá. O que? Ah, meu Deus. Ela foi mordida, cara. E você pode usar tudo mais. Ela estava morta, de qualquer forma. Isso fez o maior sentido no momento. Lee está certo. Nós estávamos colocando nossas vidas na linha, fazendo essas ruas para a cidade. Você não acreditaria na coisa que vemos. Nós todos apreciamos isso, Ken. Você deveria agradecer a Lee por não atingir essa garota. Não é tão fácil para ele. É, mano. A Carly não gostou muito. Macon e suas pessoas não são salváveis. Não é uma cidade. É cheio de camadas. E as pessoas que foram atrás estão morrendo e caminhando nas ruas. Não vai ser mais fácil na rua. Como você sabe? O que eu sei? Eu sei que você não está acima de murder. Eu sei que alguém está roubando nossos suprimentos. É certo. Roubando. E eu sei que a lista de pessoas que eu confio aqui é maior cada dia. Agora, todos saibam. Hum... Ela vai se elacendo. Ela está cabinando todos. Ela está arrumando todos, ou seja, Você entende, Ken. Só que eu sei que quando isso acontecer, eu sou o cara do diabo. Eu quero agradecer você por uma vez. Por uma vez! N não facilita pro grupo, mano Eu gosto de falar quando você tem um minuto Vamos falar com a Clementine Vai desenhando ela O que você está trabalhando, Clem? É chamada de arrecada Minha professora, Miss Moore, nos ensinou como fazer Quando fomos para o botanismo Vê? É a mesma coisa Um... meio que Ah, isso é realmente algo Eu vou fazer uma para você também Você gosta de aqui? Eu não gosto de aqui Você quer ir? Onde estamos indo? Neste lugar Eu não sei Talvez se eu conheço onde É, isso seria uma boa coisa de saber Eu falo com você depois, Clem Ok 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 Vou falar com a Kátia E com... vou falar com a Kátia, vai Um... É... Confio em todos Eu... 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 Beleza. Cadê o Duck? Cadê o moleque? Vou falar com o Ben, vai. Ei, Ben. O que é, Lee? Você viu algo estranho no watch? Tem alguém lá fora, com algo? Não. É muito quieto. É muito? Sim, totalmente. O que é bom. Não, não é bom. Você já veio aqui para Macon muito? Eu não tinha muito razão para. Meu pai me deixaria de levar o carro para a cidade no weekend. Mas o que é em Macon? É meio que uma coisa de tempo comparada com Atlanta. Eu cresci em Macon. Oh. Eu não meia dizer que é ruim ou nada. É super legal. Eu não sei agora, mas eu beti que é. É... O que você acha sobre a lili? Ela meia o que meia. É uma coisa legal para sentir. Eu estou preocupada que ela irá se descer. Eu falo com você mais tarde, Ben. Tchau. Parece que o Kenny realmente tem aquela coisa correndo. Eu acredito quando eu vejo ela. Trailer está ok, parece. É, mano. A gente perdeu dois personagens. Está até um... Tipo, parece que não tem nada no jogo para a gente conversar. Depois que morreu o Mark e o pai da... E o pai da lili, né? Não tem mais o velho para dar na minha cara. Mas também não tem um diálogo, né? Meio que... O grupo vai ficando cada vez menor. Não sei se eu consigo falar com a lili. Está sentada aí. Coitada. Eu estou desculpando. Você não tem que me desculpar. Você veio aqui para me dar ou para me dar ou para me dar? Você tem que desculpar. Eu sei. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Eu só... Eu me sinto como uma pessoa louca. Você pode fazer alguma coisa para você? Sim. Eu preciso de ajuda. Tem um traidor. Alguém. Um de nós. Out there. Ele ou ela ou eles estão levando as coisas. Por real? Quem? O que você tem? Sim, por real. E eu não tenho nada. Eu só sei. Lili. Ele conta muito e isso é o bom. Antibioticas, oxy... F***, tudo que tem opinação. E mano. Eu vejo que acontece e é tudo bem. Eu mantenho meu próprio próprio. Essa é uma pessoa me desculpada. Eu estou uma desculpa de desculpação agora, mas eu não estou estúpida. Eu sei o que acontece se eu começar uma pesquisa. Então você quer que eu começar uma pesquisa? Eu quero que você se desculpasse. O que tem para ir? Eu encontrei isso colocado no arroz. Nós não colocamos o equipamento. Nós fixamos isso. Você só tenta tirar de uma flashlights se você usar isso quando você não deveria. É... Ok. Eu vou pôr um pouco. Obrigado. Obrigado. A mystery. Haha. Jesus, Doc. I'm sorry. Um, I heard you guys talking. You need to unhear all of that. Can I help? What did I just say? You're the greatest detective, and I can be Dick Grayson. Your ward. That's Robin. I know who it is. Uh... Okay, you're Robin. Yes! What do I do? I don't know. Go look around. Let me know if you found anything weird. I'm on the case. Jack vai ajudar. Beleza. Let's talk to a Carly. Have you talked to Lily yet? Yeah. She thinks supplies have been walking away. Really? There's some broken equipment too. I'll look into it. Thanks for doing that. What I wanted to say was... I've been thinking a lot about you. Oh. Ah. I think about you too. Our group is small. You're small. You're a convicted killer. You're a convicted killer. Carly. Jesus. And I think people should know. Not because they deserve to. And not because you're a bad man. I think the opposite of those two things. People need to know because we're hanging by a thread here. And I can't see Lily talk about you without thinking it's the next thing she's going to say. You don't have to tell everyone. But think about who you trust and take the opportunity while you have it. She's right, man. You're probably right. Of course I'm probably right. People might be pissed. And telling them might cause some trouble. But it will be a far cry from what will happen if they don't hear it from you. Yeah. So you'll do it then? I'll let people know. You're totally right. Good. I'll tell you the truth. I'll tell you the truth. Oh. Don't call me small. Ha ha ha. Now, is there anything else you want to talk about? Hmm. Do you feel safe here? Show me a bath with a heated floor and a high-rise apartment and hand me a full-bodied Malbec and then I'll feel safe. I don't know. This place is fine, but we all know that that could change at any second. You really think people are ready to hear about me? It's not a matter of ready or not. There's never going to be a good time. There are going to be a lot of bad ones. Right now doesn't seem like one of them. But everyone's different. Who knows how each person would take it, you know? Maybe it's worth thinking about who you want to tell. Do you know anything about this flashlight? It's broken. I know it's broken. And the batteries might be in backwards. It uses just one. Everything should. What was the question? Did you break the flashlight? No. Okay. It is. You, uh, have any thoughts about Lily? I worry about her. That's about it. She keeps trying to run things, but it's just not working. I'm going to look into this thing. Good idea. Beleza, mano. Eita. Vamos falar com a Clementine? Como é que ela sabe algo? Ah, vou contar pra ela, mano. Eu sou um criminoso. Eu sou um criminoso. Eu sou um criminoso. Você tem alguma coisa para dizer? Eu não acho que ela. Você pode, uh, voltar para as suas coisas. Beleza. Ela tancou a notícia. Ela entendeu. É uma menina esperta. Eu vou falar com os outros agora. Ah, tem como perguntar de uma terra pra ela? Não, não tem não. Vamos falar com os outros agora. Oi, galera. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Vou levantar primeiro da lanterna. Ah. Ah. Vou falar com o Kenny primeiro. O que você tem? Por que ele não conta para os dois ao mesmo tempo? Por que ele chama um depois o outro? Não seria melhor contar para os dois? É sério. Ok. Deve eu sentar? Vamos lá. Eu estava, uh... na minha caminho para a prisão três meses atrás. Não. Não. Não foi para tocar crianças, foi? Não. Não foi. Porque nós temos dois aqui. Porque nós temos dois aqui. Eu matou um cara em uma luta. Eu deveria estar preocupado se tem alguma coisa em seu passado que vai sair? Não. É, mano. Mas você deveria saber. Se nós precisamos fazer números quando se trata de um voo, isso vai importar. É, mano. Foi a coisa certa a falar. O Kenny merece saber. Vamos lá, Katia. Eu posso falar com você sobre algo? Claro. Tudo bem? Tudo bem? É. Eu ando. Eu estava, uh... Eu estava, uh... Eu estava, uh... Eu estava, uh... Eu estava, uh, em minha way para o triunção três meses atrás. Você sempre olhou para mim com um Leonhão. Eu me perguntei se você ainda poderia fazer isso, se você, uh... Eu só sabia que eu era uma pessoa presidora. Meu Deus. Porque o quê? O quanto de preocupação pode uma professora terá? Eu estou luta. Eu estou luta. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que não conseguiu com isso. Ih, mano, ela quer saber o que o Kenny fez Ah, cara Eu vou contar Ela merecia saber Ela vai ficar triste agora, Kátia Kátia Tudo continua a mudar Mas ela merece saber Vou falar para o Ben Não está da lanterna A flashlight foi broken Was it you? No You're not in trouble if it was I know you get nervous And maybe you went out to go to the bathroom Broke it, got worried, and tossed it What's with the third degree? I didn't break any flashlight Okay, then Come on Hey, Ben, I need to tell you something Shirley Is it about my watch? I'm trying to do a good job You're doing fine I'm, uh I'm a convicted murderer Whoa, seriously? Why would I joke about that? I don't know Um, wow You're part of this group And you should know I've never met a murderer before Well, I hadn't, I mean I know what you meant Thanks for trusting me, man Ben, I, uh Ben, relax Okay Beleza Contamos para o Ben Vamos ver esse vidro aqui Que falaram Ih, é o vidro da lanterna mesmo Dá até para ver ali o formato Ah lá Ah lá, ah lá Ih, cabe certinho, mano É o vidro da lanterna 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 É uma pista assim É uma pista assim O duck O duck O duck está certo O duck Ok, volta para investigar Clementine não deve ter nada a ver com isso não Bora falar com a Lily Será que ela vai confiar na gente? Ah De qualquer forma Ela não tem opção Não, vou contar Então você sabe Eu não sei o que saber Bem, é verdade E eu me desculpe Ele te tratou de ver com uma coisa Você sabia quem você era E você tentou salvar sua vida A última coisa que você precisa fazer é me desculpe Obrigado Você matou um cara Então o que? Eu acho que ele era um cara Bem, isso me desculpe Minha vida Boa coisa que todos os outros foram destruídos Tempo depois, hein? Misery ama companhia Beleza A Lily recebeu uma boa notícia Não, peraí Fui falar com a Carly Eu contei pra geral Contei pra Kátia Contei pra Kátia Eu contei com a Clementine Contei sobre as coisas Como ela lidou com isso? Eu não sei Ela é difícil de ler Ela adores você Não se preocupe Eu contei Você contei Ben? Você contei? Você contei ele Lá de risco Eu acho que ele não sabe o que fazer com a informação Não até um pouco Ele é apenas feliz Eu contei ele Eu contei o que ele disse Eu contei a Lily Você está certo Ela e o Larry falaram Obviamente Ela estava tudo bem Mas Você está Apenas tudo Ela tem que se esquecer Você tem algum Chalk que eu posso comprar? O que? Clementine Beleza Ela não tem nenhum giz Então não é ela que fez a marca Clementine Do you have any pink chalk? No It's gone somewhere Do you want blue? No, no, it's okay Psst Lee Ah Oh, Robin Eu encontrei algo O que é? Eu encontrei esse pedaço de pincel E uma escufa De cima pela porta Sério? Totalmente Eu estava chegando para ver ele Para claves Sim, Duck Eu consegui Bom trabalho Porra, esse moleque Duck Cool Duck, pensa que você vai ser Incrivelmente incrível Caralho Eu gosto muito do Duck Mano You didn't break the flashlight Did you, Duck? No Mom and Dad won't let me touch Any other stuff Lily neither That's probably for the best Have you found anything else? Just the chalk I also found some bugs Underneath the stairs Don't tell Clementine Beleza Ok, I won't You seem to know a bit About all of this The chalk You found the scuff here This is gonna sound crazy But You're not involved, are you? Claro que não No, I'm a good guy Stay inside the gate I will, I will Beleza More chalk Tem pó, mano Tem pó, mano Vamos lá fora Dá uma olhada Pra cá não tem nada Dá uma olhada pra cá Primeiro Desse lado aqui Não, porra Eu voltei Não, não fecha não Vamos lá pra fora Então é pra cá Que tem que vir Esses bandidos Dostaram a ajuda Mas eles foram quietos Por dias Caramba Os bandidos Meteram flecha Pra caralho Aqui, hein Opa Tem uma grade Uma grade Ih, mano Descobrimos um saquinho Com remédio nosso Ali Que estão contrabandeando Você não veio com nada Não o que há Eu não veio com isso Tem um monte de meds Passar Mas ele foi A grade Na outra Assegada E tem um signo No outro No F*** F*** Sim Ok Nós Nós fazemos todos 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 H back Alguns Nos queimam Chiar Mulher Descobrimos É igual É o mesmo Que pêlrem Neste Neste E ferram sua boca enquanto você dorme. Você morre. O que é a diferença? O que se Clementine fica morto e nós não temos o que precisamos? O que diabos? Você não te roubou de nós! Quem é isso? Você tem que sair daqui! Vamos lá! Vamos lá! O que nós fazemos? Oh, cê! Eles vão começar a cair em dores em um momento. Lili, o que é você? Estalem. O que? Just keep on talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. You made the biggest mistake of your lives! Shit. Enough of this bullshit! Drew, stop putting your boot to these doors! Yeah! Hold it, asshole! Take it easy. We have more supplies. We can keep the deal going. Too late, shithead. We ain't giving second chances. It was a mix-up. We'll make it once a while. I'm listening. We'll leave you everything. Just let us walk out of here. So you can try to pay us a little visit, Lita? Fuck that! Alright! I've had enough of this shit. Drew, take these motherfuckers! Crash! Oh, shit! 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 Get back there! Smoke him out! We gotta get out of here! No, shit! Fuck those bastards! Cover our people and get them to the RV! Now! Get over here! Hurry! Man, you saved our assets! Get inside! Hunter or me! Help! Gotcha! Gotcha! Hang on! Where is he? He's right behind that van! Get the ship around behind! Don't get up the cell! Gotcha! Hurry! Come on! Click! Get inside the RV! It's gonna be okay! Go! Go! Oh, Christ! Caramba! Zumbi move on! Let me get in the RV! Screw her! Let her stay! How is that, man? Shit! Vamos lá! Tá tudo errado do nada, mano. E ninguém morreu. Pat's head is split open. I'm fine. Somebody in here caused this. Settle down back there. The bandits have had our number for weeks. This is different. Somebody was working with them. Whoever it was was slipping them our meds. They didn't get their last package, so they attacked. Calm down back there. That's nuts. Lee found a bag of supplies hidden outside the wall. It's true. So, Carly, is there something you want to say? Please. We have to get it out of you then. Back off. You are in no position to make demands. Whoa, whoa, whoa. You're just pointing fingers. I didn't just come up with this. I've had my suspicions. Carly's trustworthy. She's not a traitor, Lily. Thank you, Lee. She can fight her own battles. Unless there's something going on here that implicates you both. Don't be ridiculous. Like, look. Maybe we should vote or something like that. Vote? What? Just look. Carly's a stand-up gal and maybe this was all just a mistake. We need to look at the facts. Let's calm down. We'll eat and we'll deal with it. Yeah, let's do that. Lily, stop waving the finger at everybody. We know something's going on and we can get to the bottom of it if we keep our heads. I know what we found. I know, Lily. I know. Nobody was stealing anything. Was it both of you? What? I've seen you two together. Was it both of you? Look, just let me out. I didn't do it, but I don't like this. I don't like where it's headed. Look me in the eyes and tell me you didn't have anything to do with it. Lily, lay off of him. I... Shit! What's going on up there? I had something. We gotta stop. Alright, well, we can deal with this now then. Kitty, is it safe? Should be. Everybody out. Lily... Out. It's now, man. It's now, man. Penny, the RV has some surface damage, but there's a walker trapped underneath. God damn it. Everyone keep your eyes peeled. You know what? We shouldn't just kick you out. Fucking thing ripped in half. We should hear what everybody thinks. I think you should chill out. I'm not gonna take this. You can push Ben around, but you can't push me around. I'm really sorry you feel that way. I'm starting to think maybe it was both of you. No! This dumb fuck walker. You okay over there? Yeah, yeah. Son of a bitch. Ben, you have no other options here. Leave him alone. You can tell me it was Carly. And then everything will be right as rain. There's no way it was Carly. It was somebody else. It could've even been someone sneaking into our camp. That's ridiculous. That's what you think? Yes. Okay, fine then. Kenny? I don't know. Fuck. Just stop, would you? Well, your vote counts for you and Katja. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll do watches for months. Ha. The hell you will. I'll get more food. More medicine. Anything. Just- You think any of that is good now? Just let me stay, please. God, please. He's broken, Lily. I can see that. Do we need any more evidence than this? Fuck evidence. Stop treating him like this. Shut up, Carly. I've heard enough out of you. Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Ben? You have until that walker is dealt with to tell me it was her and not you. Stop this. You're torturing him. No. Ben, stop. There you go. This is about trust and I've never trusted you. There you go. They are. I can't, Lee. You know I can't. Thank you, Lee. Please, listen to him. Please don't kick me out of the groove. We won't. Tell me. Now. There. I got it, Lee. Let's just get back in the RV. That's not happening. You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you. But you're just a scared little girl. Get the fuck over it. Take a page from Lee's book and try helping somebody for once. Fuck. What the fuck's the problem? Fuck. Fuck. Drop it. O que está acontecendo? I don't care You're a murderer, Lily We can't have you with us Murderer? Lee's killed before and I forgave him You've killed before and I'll forgive you Bullshit you will You've been planning to get me this entire time I was trying to protect all of us I don't have anything left Get in, Lee Let's go, you guys Caralho, mano Sem condições Sem condições, Lily Caralho, mano Falar com a Clementine Tadinha, ela viu Katya needs you for something Ela viu Ih, mano O Duck Ih, o Duck tá mordido What the fuck Happened during the raid What's the plan? You've never had a bite victim in the group before I'm going to keep an eye on him and see what I can do From a medical perspective We keep the same plan unless something changes East Guys... We thought you should know Important to stay honest with each other And if you could tell Clementine We would appreciate it Caramba, mano Is That's right It's horrible Yeah, it is Caramba That's nice I didn't, though Thanks What happened? Holy shit Get off of me Pesadelo, mano We got something up ahead Dammit Road's blocked Now we got to deal with this Is there any way to get around it? Doesn't look like it On foot, maybe Can't really afford to do that now This seems like a safe area All this brush will stop anything from creeping up on us Why don't you and I go look around? Yeah, everyone else relax Clint Stay close to Kenny and Cat, okay? Lee, if you come across anything to drink If there's a dining car or something I think Duck's a bit dehydrated It's a freighter, huh? Be careful in there What? You think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? I haven't crossed my mind Caramba, mano Piorou tudo agora, né? O Duck mordido A Kali Fora Morta A Lily Fermerda Hey, sweet pea You okay out here? I don't think Duck feels good Me neither Hey, man We're still looking around And haven't figured much out yet It's fine Radiator could use a rest as it is Would you have left Lily back there? On the side of the road like that? Yes, Lee Yeah? We have to have lines Yes, I would have left her Okay, then Has Clementine said anything to you about Carly or Duck or anything? I'm worried about it No That little girl is a puzzle Yeah, she is Poor Carly God, where did yesterday go? I don't know Are you okay? I know you were fond of her I was This isn't any time for, you know, romance But yeah I was, uh, fond of her Yeah How's Duck? I don't know Tired Which could mean a lot of things, right? Yeah Yeah His body is probably fighting whatever is in it Exactly Anyway Let me know if anything changes here Caramba, man Vamos falar com o Ben Was it you? Not this again Was it? No Okay, then What would you have done with Lily? I don't know Left her? I've never seen anybody kill someone like that before You've seen a bunch of other stuff by now Yeah, but not like that You, uh, happy that you stayed with us all this time? Yeah Really? It's with you guys or dead I would have died out there in the woods Just like my classmates You think this is better? Yeah, of course What the hell are you doing? Cobra, come casca de árvore, pega a carrapata e morre. Acontece tudo de errado com ele. Tem no trailer. Um lápis. Um lápis. Vai. Pegar. O que tem aqui? Dá uma olhada no trem? Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada desse lado aqui. Pode ser algo dentro. Nada. Nada, liga. Caramba, cheio de ferramenta aqui. Removedor de espinho. Chave de porca. Chave inglesa. Acho que é... Vamos pegar essa daqui, vai. Nunca se sabe. O que nós temos aqui? Ué. Não tinha nada ali. Tá, esse aqui. Tem o que aqui? Nada, também. Vamos dar mais uma olhada aqui. Chave. Ih, mano. Nós temos um. Walker, está sentindo na caixa. Tá, está morto esse cara. Não é possível. Suponho que nós temos que olhar ele por cima. Sim. Tá morto, cara. Não é possível. É só os braços. Ok, eu vou dar você isso. Esse cara funciona? Parece que é. Eu vou ser amado. Como é que nós vamos nos movendo? Eu não sei. É o Sr. Amtrak aqui. Não tem dúvida. Bom, vamos olhar para lá. Talvez ele irá para onde nós gostaríamos. Ben, se você pudesse manter um cuidado com as garotas e duck, eu gostaria. O que é que é isso aqui no chão? Ah, a comida está podre, mano. Sabe, isso é isso. Instruções sobre começar o motor. Caramba. Pagas estão indo. Eu posso ver as indicações da escrita. Ah, a caneta que eu achei, né? A caneta que eu achei. Deve dar para rabiscar por cima. Perfeito. Você pode ler agora? Sim. Deve ser capaz de seguir as passas para pegar o motor. Beleza, mano. Seis, baixo, baixo. Dois para cima. Cima, baixo, cima. Vou falar com o Kenny. Ei, Kenny. O que é? Você quer falar sobre isso? Eu estou muito desculpado, Kenny. Ninguém merece isso. Não há nada para falar sobre isso. Você ouviu do cat. Ele poderia estar bem. Nós provavelmente não devemos ignorar. Ninguém está ignorando nada. Eu não estou preocupado. Você não deve estar, também. Com as direções que eu estava conseguindo peça, eu acho que eu posso conseguir essa coisa começar. Eu não sei. É um longo prazo. Eu não sei nem o que a situação de combustível é com essa coisa. Nós vamos ver. Você está brincando em um negócio de carro? Você ainda não está brincando em um negócio? Eu vou voltar para isso. Eu também. Eu não vou falar da Lily, não. É um monte de papéis. Um monte de mapas sobre as cidades de Georgia. Nada a ver com o trem. Nada a ver com o trem. Vamos olhar daqui. Espera aí. Ih, mano. Espera aí. Espera aí. Deixa eu olhar o papelzinho. Seis, baixo, baixo. Cima, cima. Cima, baixo, cima. Cima, cima. Ah, espera aí. Seis, baixo, baixo. Cima. 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 Baixo, cima. Por enquanto tá ok, né? Esse outro aqui é o quê? Ah, tá. Diagonal. Horizontal e diagonal. O 5 aqui. Então, caralho, o que que tá... Espera, o que que tem que mudar aqui? Agora estamos falando. Esse aqui, acho que tá aqui. Ah, tá. Um pra esquerda, um pra direita. Aí depois vira pra direita, eu acho. Ah, tá? Era isso? Ah, não! Primeiro pra... Ei, caralho. Agora é pra cá. Beleza. Vamos olhar para o outro lado, que a gente não viu ainda, né? O outro lado do trem. Uou. Alguém está vivendo aqui. Sim, cara. Caralho, você acha que eles estão vindo? Eu espero. Mas isso parece que está usado recentemente. Seja no caminho e tenha sua guarda. Hum, mapa. Ah, mas é um mapinha da pra... O plano do Kenny de levar a gente pra Savana é um plano... Um plano bom. Hum... Um plano bom. Lá daqui. Tem aqui. Derralhado. Ah, tem que soltar o trilho, não é? Será que o negócio que eu tenho, ele solta? Esse tipo de parada aqui? Ou eu preciso pegar uma... Tem que pegar uma chave diferente. Ah, tem que pegar uma chave diferente. Ah, está caindo. Eu, definitivamente, posso pegar essa coisa livre. Talvez... Se eu puder derralhar primeiro. Ah... Eu... Eu não... Essa chave aqui, acho que não. Tem que dar uma olhada. Tem que dar uma olhada. Dá uma olhada... Opa, o que que tem pra cá? Hum... Tá. Eu vou dar água pra... Katia e o Duck. E o Duck. E o Duck. E o Duck. Ah, obrigado. Perfeito. Ele está alérgico a beijos. Isso é certo? É tudo que eu posso continuar pensando. Tipo... De alguma forma isso importa. Não importa. Eu sei. Bem... Eu não. Eu sei. Mas você provavelmente está certo. Ele está certo. Ei, Ben. Beleza. Bom... Eu preciso achar um jeito de abrir, né? Aquele... Aquela parte ali do trem. Tirar... Tirar o ferro que está prendendo o trem. Qual que é a chave certa? Um alicatão? Será que tem um alicate que corta? Será essa aqui? Será essa aqui, a inglesa? Vamos lá? Vamos lá de lá? Será que dá pra atirar com isso aqui? Vai. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu falar com o Kenny, talvez falar com ele vai trigar alguma coisa interessante. Será que isso vai fazer o trem andar e vai... Vou mostrar pro Kenny o mapa, né? O mapa ali. Ele não vai me deixar pegar. Apenas sobre o trem. Tá. Vamos lá atrás. A gente tem que desprender o nosso... O nosso trem. Desprendendo o trem, a gente avança. Avança. Ué, peraí. Onde será que essa parada tá presa, mano? Será que eu esqueci algo? Será que eu não fui olhar algo? Faltou alguma coisa pra olhar? Ahn... Ahn... Há. Ei Kenny, estamos perdidos. Ok. Estamos soltos, mano. Você está me amando? Você está me amando? É isso aí. Eu tomo a mapas da tren. É tudo bem, você pode ter que ter. É verdade? Sim. Eu tenho todos eles aqui. Eu acho que não é pior para onde. Meu nome é Chuck. Charles, se você quiser. Lee. É a sua equipe fora? Sim. E o cara lá no cabelo? Ele também. Eu vi você caminhando aqui e pensei sobre o que você está fazendo. O que? Mas eu não consegui me atingirar para fazer isso. Você ainda está meio que me preocupando. Os traintos vão fazer isso. Bem, eu já conheço todos lá fora. Eles todos sejam bem para mim bem rápido em direção do céu. Você conhece Chuck? Sim, eu conheço. É muito bom encontrar alguém que sejam bem para uma mudança. Ele nos dêem um canadinho, Ben também. O Ben é uma criança, cara. O Ben é uma criança. Bem-vindo. Obrigado. Você foi brincando? Claro que eu fiz. O homem compartilha o meu amor com a rua. Isso é por certo. Eu estou muito desculpado que seu filho não se sentiu bem. Eu agradeço a sua preocupação. Bem, com um pouco de TLC, eu seguro que ele vai ser capaz de fazer o que eu tenho. E eu posso oferecer vocês o que eu tenho. Mas não é muito. Obrigado. Nós gostaríamos de fazer o mesmo. Por que não se desculpe, Farno? Beleza. Está tocando o violão. Ah. Eu queria falar com eles antes de a gente ir embora, mano. Quer ir embora? Bem, parece que você está levando a minha casa. Isso é um sim, então. Não estou achando nada melhor para manter os caras do que aquele carro de boxeiro. O Doc está enfermo. Vem no trem, Clementine. Ele está enfermo. Deixe-me olhar para ele. Nós não podemos ignorar isso. Olha o garoto, Kenny. Isso está acontecendo. Não está acontecendo. E se fosse, o que podemos fazer aqui? Vamos lá no trem, e vamos encontrar algo melhor. Isso é o plano. Eu acho que Lee só quer falar sobre isso. É falar sobre isso. Vamos lá, cat. Eu vou estar no fronte. Eu não quero ouvir nenhum não-sensão até chegarmos onde estamos indo. Beleza, mano. Não, eu não vou ligar o trem. Eu não quero ligar o trem agora, mano. Isso é o trem. Caramba, mano. Não, eu não vou ligar o trem. Não, eu não vou ligar o trem. Não, eu 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 vou ligar o trem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O duc está morrendo Eu sei O que você está fazendo? Eu estou colocando ele fora da miseria Oh É Olha, Clem, as coisas estão... O que é? Não! Ben, levando Clematine para o trem. Vamos, vai. Vai ser tudo bem. Caramba. Cat, cat, gotcha! Por que, cat, honey? Oh, fucking God. You said you could do it, cat. God damn it. You said you could do it. Oh, my God. I... I... Oh, my God. 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 O que fazemos? Dê-me a arma, filho. Eu vou fazer. Caramba, mano. Tadinho do Duck. Adeus, Robin. Acabou, mano. Acabou tudo, tudo numa... Tudo de uma vez só, cara. Perdeu tudo de uma vez só. Tadinho do Duck. Tadinho do Duck. Entende o que aconteceu? Sim. Ok. O que você está pensando? O que o Chuck disse. O que o Chuck disse? O que aconteceu com o Duck. O que aconteceu com eu. O que ele fez? Swear. Desculpe. Eu vou falar um pouco de sentido com ele. Não se preocupe. Caralho, o mendigo falou besteira pra Clementine, mano. Ei. Como você está fazendo? Eu não me importo o motivo que você teve por fazer isso. Não tem razão para ir e dizer a minha filha que ela vai acabar morta. Claro que ela é. Eu não sei muito sobre você, galera. Mas eu posso dizer que o seu son vai chegar amanhã. Mas você vai continuar assim, e aquela filha não vai fazer isso. O que você sabe? Eu sei que você não tem um plano de Deus. Nós chegamos em Savanã, e então o que? Ah... Nós achamos um pão. Você acha que isso é uma nova ideia? Você tem até mesmo a fuga ideia sobre onde você vai encontrar uma dessas. Olha, senta-se com a garota e fazê-la. Find a map, por Deus. Eu vou te dar uma se eu tivesse. E se algo pudesse acontecer com você... Não vai. Se tivesse, você tem que preparar a garota. Ensure-la a usar uma arma, e por crime, ele corta essa pele. Como uma garota. Você está brincando? O que? Ela é muito jovem para lidar uma? Não é muito jovem. Não mais. Você tem que considerar ela uma pessoa vivante. É isso. Você está vivante ou não. Você não é pequena, não é uma garota, não é um garoto. Você não é forte ou inteligente. Você está vivo. Olhe o seu cabelo. Veja um cabelo na minha peça. E cuidado com essa cabelo antes de um walker fazê-la para você. E depois mostre-la como usar uma arma. Porque, gostar ou não, isso é o que salvou a sua vida daqui daqui. Eu não quero dizer como fazer o seu trabalho. Mas muitas pessoas já morreram. Eles já. E ver outra garota morrer, pode... me ajudar. Eu entendi. Um plano, um cabelo e uma arma. É bom advogado. Isso. É algo. Você tem alguma família? Out lá, em algum lugar. Estou meio em meu próprio hábito durante... 14 anos agora. Desculpa ouvir isso. Não há uma desculpa. Você está sem casa lá? Eu acho. Eu tive casas aqui e lá, e... eles não funcionam. Eu gostaria de beber. Eu gostaria de beber. Você sabe? Você tem alguma coisa? Não. O velho está tão perdido quanto a gente, cara. O velho está tão perdido quanto a gente, cara. Beleza. Então, vamos entrar. Vamos cortar o cabelo da Clementine. Kenny não vai querer falar com a gente. Ah, tem um mapa ali. Caramba. Beleza, mano. Vou perguntar outra coisa para ele. Eu queria falar com você sobre manter o meu passado de vocês todos. Você disse que era o seu pai de casa em Macon. Isso era suficiente de informações pessoais. Eu tenho certeza que... Cat... estaria bem com você. Então, esqueça. Ok. Beleza. Beleza. Ele não vai querer dar isso aqui. Dar um mapa para a gente agora. Vamos ter que ir lá atrás falar com a Clementine. Olha o Ben. Ah, todo mundo é sem teto aqui, né? Caramba. Vamos lá. A porta para a bolsa. O que é isso aqui no chão? Espero que não esteja no trem muito mais. Ah, tá. Ó, uma garrafa de cachaça. É um 5º de whisky. Whisky. Tô mexendo na bolsa aqui. Ah. E aí, Clementine. E aí, Clementine. Você falou com ele? Eu fiz. Ele tinha alguns, ah... Ele se explicou e fez alguns bons pontos. Olha. Não vamos deixar alguma coisa ruim acontecer com você. Mas há algumas precauções que precisamos tomar. Ok. Sim. Isso faz sentido. Não se preocupe, caro. Ok. O que devemos fazer? Bem... Vamos descobrir um plano para quando chegarmos à Savannah. ensinar ela, né? Você precisa saber como proteger você. Não... Atirar. Tira Respirar fundo e atira Vambora Ensinar o básico de sobrevivência para Clementine Tira um pouquinho para a esquerda Tira um pouquinho para a esquerda Tira um pouco mais para a esquerda Firme Eita A direita Um pouquinho para baixo Um pouquinho para a direita e para cima Um pouquinho para a direita Um pouquinho para a esquerda 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 Bem, a garota pode rodar. Não tem que ser bonita. Provavelmente vai ser, antes de muito tempo. Eu encontrei isso se você quiser. Caramba! Eu não percebi que eu tinha o suficiente. Obrigada. Quer uma bebe? Hum... quero. Claro. Por que não? Uma bebedinha? Uh... Não conhece seu fim. Um pequeno garoto. Hum... Qualquer alguém que quer compartilhar uma bebida, você não sabe. Eu também. Beleza, eu vou falar pro Kenny. Talvez ele saia dali e eu pegue o mapa. Kenny, tem cachaça ali, Kenny. Cheque queria saber se você precisou de uma bebida. Ele tem alguma coisa? Uh... Sim... Isso ajudou. Beleza, peguei o mapa. Obrigada. Eu vou falar com a Clementine agora. Mostrar o mapa pra ela. Ei, Ben. Ei. Até a próxima. Ué... Não tem diálogo com o Ben. A gente se vê. Foi eu. Hã? Hã? Eu era a pessoa dando suprimentos dos bandidos. O que? Caralho! É tudo culpa minha. É tudo culpa do Ben, mano. Porra, tudo isso é culpa do Ben, mano. Se não fosse o Ben estaria todo mundo vivo. Oi, Clint. Oi. Eu quero falar sobre Savannah. Me, também. E o que vamos fazer quando chegar lá. Eles não sabem o que esperar. A cidade pode ser ruim ou totalmente dentro do controle. A coisa é, você e eu, somos uma equipe, sabe? E uma equipe precisa de um plano. Aside de todos os outros, quando essa tremenda está, você e eu deveria saber exatamente o que estamos fazendo. Um plano. Eu gostei. Ha, bom. Eu acho que nós devemos procurar seus pais. Realmente? Sim. Você precisa saber se eles estão bem, e se não estão, o que aconteceu com eles? Eu tenho certeza que eles estão bem. Mano. Sim, é melhor ficarmos positivos. É o que o pai sempre diz. Vamos olhar para a mapa. Se nós pudermos descobrir onde eles estavam, nós podemos começar lá. Parece que nós vamos lá para a cidade, se não tem nada na tráque para nos segurar. Nós temos uma boa parte de savana aqui. O que você acha? Eles sempre ficam no mesmo lugar quando eles vão lá. É, uh... Hmm... Hey, não se preocupe, nós vamos descobrir. Eu acho que vocês já foram lá? Uma vez. Não é uma boa ideia. Nossa, o trem parou. Fudido, hein? Caramba, mano. Puta merda. F***, 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 f***! Maybe we could walk? That's f***ing stupid, Ben. I'm just saying. Hmm, I don't know. I ain't got much experience with y'all's fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. The thing is not full of milk, Charles. That's gas or diesel. Something that's gonna explode. You gotta get a hold of yourself. This a crew here. This ain't shit. This? Yo! You keep screaming like that, and you're gonna get your face chewed off. Are you guys gonna be trouble? Because we could've just kept walking. That number. No, we're friendly! Put your hand down, kid. That's what everybody says. We know. Let's give these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah. You're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there. We won't let them escape. Where is this, man? Let's go up. Let's take a look. If I come up there, you better not be murderers or thieves. I guess you'll have to find out. A group of guys is what we need. They're what you think we need. We're doing fine. For now. What about when... Stop it. Hey, dude. I'm Omid. Lee. Krista. What's the deal with the train? We're driving it. Oh, man. Hey, I'm not gonna bullshit you. Our group is a little fucked right now. We had a bite victim, then his mom took her life, and before that, just... It's okay. Oh, shit. Goddamn, you guys have a kid. That was a bill. What are you doing up here? Do you know how long it's been since I've seen a kid? Shit. What's your name? Clementine. Oh, so he gets to swear. Oh, this is great. See? Things are looking up. You're not her dad. He down there? It's that obvious? To me. And no, he's not down there. Huh. What's your story? I came across Clementine alone. First day all of this happened. I was actually incarcerated. Sick. Do you have any prison tats? Oh, yeah. Didn't make it that far. And everybody down there? They're cool? Ah, man. Kenny is crazy. Kenny lost his wife and kid. He's crazy. Man. How long ago? What time is it? I don't know. Four? Maybe two hours ago. Goddamn. We're sorry for anything that's happened to you guys. A train is awesome though. A tank is a real problem. We'll help you with it. But if we see anything we don't like, we're moving on down the road alone. We'd appreciate the help. We can't just blast through it, I guess. If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. We'll start there. We'll come down and settle in and see if we can help. That's about the only useful thing in here. This thing is mangled to hell. No releasing it. No nothing. There's no way I'm pulling anything apart down there. Let's go talk to your people, man. Omid. What? Why, ué? Am I gonna have to tell your people the plan or what? Caramba. Let's go down, then. So, yeah. Hi. Uh, again. The plan is to cut that tanker down and be on our way. Seems like plan enough to me. You wanna start in on that tanker? I'll get to know the girl for a minute, if you don't mind. And why don't I show you how this thing works, case something happens. Really, Kim? It's probably for the best. Someone might want to have a look inside of that station back there, too. Sounds great. Let's do this thing. I'm glad someone's managed to keep this spirit. Look at Ben. He's a bitch. Got a clear view up there? Yeah. We're good for a ways. Thank God. We need someone, anyone, to come along and exterminate them or something. Oh, shit. Walkers, man. You know, sometimes you might see me take care of one because I have to. Don't start thinking they don't horrify me. I'm glad somebody else feels that way. I'm telling you, Lee. If they ever get a hold of me, and I know I'm not getting out of it, that's it, man. I'm just gonna punch my own ticket. Punch your own ticket? Yeah. Take myself out. Don't be dramatic. And don't let them get a hold of it. Do jeito que ele é le... ...vambora. Vamos dar uma olhada. Vamos ver como é que tira esse trem daqui. Ah, ... You interrogating this woman for us? Yup. She set off any alarm bells? Not yet. She's very thorough. That's what I like to hear. Hey there. Essa é uma rádio bastante útil para ela estar holding on to, não? É bústia, mas significa algo para ela. Ah, eu entendo. Cuidado, ela é um golpeado agora. Você tem essa garota que atreveu armas? Olha, eu não preciso de uma leitura. Você não conseguiu uma. É bom, ela deve ser capaz de cuidar de si mesmo. Onde você é? São Francisco. Gente, um longe de casa. Eu me culparei o outro lá. Ele queria o grande rádio americano. Mas ele tem um pouco mais do que ele pagou, não? Quem é que está na história da guerra civil, além do que os velhos homens? Maravilhoso. Você também vai ser como os teus. Não sei como vamos pegar aquele tanque. Talvez você tenha perguntado por mim. Ele gosta de romper coisas. O que vocês estavam conversando quando eu estava chegando pela luta? Nada. Se você vai estar aqui por um tempo, é bom saber qual bagagem você tem. Talvez nós não estaríamos por um tempo. caramba, ela não gostou de eu perguntar. Deixa eu ir lá dentro do trem rapidão. Opa, é o Stab sem querer. Vou perguntar para o ambiente. Pegando a mãe, é? Como vocês conseguirem chegar ao longe? Como você tem isso tão tão longe? Você pareceu perigualmente normal. Krista não nos deixa join grupos. E eu sou um fucking escrapper. Eu tenho a sensação que ela faz você cuidar. Por favor. Eu tenho salvado a razão. HUNDREDS. Tens. SOMETIMES. Você gosta da história civil, não é? F***, sim. O que você sabe sobre o Quanchul's Raid? Bem, está acontecendo cerca de 1,000 quilômetros dessa forma. Bem, sim. E estamos indo a outra forma. Mas se ela não está caindo com os mortos, deveria ser uma coisa legal para ver. Excelente. Não diga a Krista. Isso não será o maior ponto de vendas para ela. Você sabe. Quanto tempo você está em casa? Há seis meses. Nós estávamos na rua por um tempo, e depois... Você sabe. Isso é difícil. Nosso católico vai ficar p***. Eu falo com você depois. Você lhe ensina alguma coisa? Eu tento. Ok, vamos descer. Vamos lá. Parece que tem alguma coisa para lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu posso te acompanhar por lá? Você não gosta da nova garota? Eu gosto. Mas... É como se somos uma equipe. Como você disse. Sim. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Clementine e eu estamos olhando essa estaciona, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei, Clementine. Clementine. Clementine! Você deveria esperar para mim antes de tentar abrir as portas. Desculpa. Lá que está fechado. Nós vamos melhorar a trabalhar juntos. Nós precisamos encontrar um caminho. Parece que não parece que essa coisa funcionou há anos. Eu não consigo ver lá. Hum, não vai ferrar. A janela está aberta lá. Talvez eu possa olhar para lá. Por que eu não coloquei você nas minhas mãos e você pode olhar para aquela janela lá. Parece bom. Ok, eu posso ver em. O que eu faço agora? O que você vê? Muitas de caixas e coisas. Talvez nós possamos encontrar a chave ou descobrir uma maneira de acarar essa porta. A gente provavelmente vai ter me escolher a porta. O que, na verdade, pode funcionar agora que temos o tempo. Eu acho que eu abriu. É verdade? Caramba. Eu acho que sim. Caramba. Bora Ih, a porta fechou Ah, mas aí eu vou colocar a minha Vou ter que usar a ferramenta pra porta ficar aberta É melhor não Não, porra, eu saí sem querer Vou voltar pra dentro Vamos ter que usar, mano Não tem escolha Fica largar a ferramenta pra porta ficar fechada Ficar aberta no caso Placa Tem que ter algo útil aqui Como estamos fazendo? Bom, o que precisamos? Algo para nos ajudar a lidar com o tanker lá 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 É melhor Isso é exatamente o que precisamos Porra, lá? Sim Nós precisamos entrar lá e pegar aquela torta de fogo Maçarico Eles não tinham muito negócio naquela época Pô, eu vou ter que colocar a Clementaria aqui de novo Tem algum espaço lá dentro, mas não há muito Nós estamos Temos sorte de estar tão pequeno Temos sorte de estar tão pequeno Sim, nós estamos Temos que entrar bem Temos que entrar bem Sim, definitivamente. Go on and grab the keys, Clem. Come on, scoot. Behind you! No! 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 My... My friend! Oh, man. No! Ae! Caramba, mano. Eu morri de bobeira. Tadinha, mano. Ela não conseguiu atirar. Está bem, está bem. Tudo está bem. Keys, agora! Caramba. Uh. God damn. Foi por pouco. Isso não foi tão bom. Não. Isso não foi tão bom. Mas estamos bem. Tudo está bem. O que está acontecendo? Eu pensei que eu ouvi um golpe de arma. Estamos bem. Estou bem. Estou bem. Nós encontramos alguns passadores. Você e um 8 anos. Verso três deles, hein? Foi idiotice, mano. Foi idiotice, mano. Foi idiotice, mano. Nossa, mas deu tudo certo no final. Pelo menos. Eu espero que você conheça o que você está fazendo com ela. Nós ainda estamos vivos, não é? Sim, você está. Estou com certeza de que você está bem? Sim. Estou um pouco brilhante. Isso vai passar. Nós conseguimos. Vamos lá. Vamos sair agora. O que aprendemos? Eu não estou pronta para uma arma. O que aprendemos? Não, Clem. Nós aprendemos que tudo o que nós vamos fazer é perigoso. Nós vamos ficar melhor, mais inteligentes e mais rápido, ok? Ok. Não tem como esperar muito da menininha, porra. Esperar que a menininha do nada comece a lutar com os zumbis. Os Walkers. Zumbi não. Falar zumbi em The Walking Dead é uma profanidade. Nós podemos falar zumbi em The Walking Dead. Um walker. Querer que a menininha lute com os walkers. Do nada é bizarrice também, né? Bora lá, a gente vai usar o maçarico pra cortar o negócio aqui, né? É aquilo. Deixa eu falar com o homem. Você acha que isso vai funcionar? Mano, você está cortando metal com fogo. Como poderia não? Beleza. O que está acontecendo? Os cacos estão leucados. Solta-se, cara. Eu não quero que as minhas brancas fechadas. Better plugar essa leucada com algo. Espero que isso aconteça. Isso é louco. Olha ele ir! Apenas quase conseguiu. Caramba. Ele me salvou, mano. Vamos lá. Não alcanço. Vamos lá. A pequena parte do couplê é fora de meu alcance. Você acha que vai estar dentro de mim? Não. Mas eu vou te encerrar sobre essas leis. Você está. Você está. Você está. Você está. Você está. Estou. 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 Vamos lá! Nossa! O que a gente faz agora? Oh Deus, isso funciona. Fala! Temos que correr! O que? Não tem jeito! Caramba, mano. Vamos lá! Ok, você vai ficar aqui e vamos com a senhora. O que você vai? Nossa! Fala! Comijo! Corre! Corre! Não! Ela, não eu! Rista, não! Fala! Você um pedaço de mal! Ela é uma mulher! Você não sabe? A mulher tá de boa ali. Eu ajudei ele porque ele tá machucado, mano. Isso foi uma coisa! Foi muito bom! Fale! Você está acolado? Não. Você está bem. Você fala para você. Meu corpo é bem! Estamos bem, Clementine. Estamos bem. Estamos bem. É isso aí, mano. Conseguimos sair de lá. Olha o desenho da Clementine, mano. Mais. O próximo parque é Aplante. Feremos que os irmãos da Clementine quando chegamos lá. Eu pensava que eles estavam mortos. Fomos procurando lá. Não é o plano. Bem, é o nosso. Ela e eu falamos isso. Você estará bem. Eu estaria vivo, eu acho. O sangue no meu coração. O sangue no meu cérebro, pelo menos. Eu deixo você para os seus pensamentos. Ela está fora fria como eu nunca vi. Oh! Ajo. O que é? Eu estou esperando para você chegar em Savanna, Clementi. Eu tenho seus pais aqui. E você pode me encontrar se você quiser ou não. Agora, o que eu preciso... O que é? Eu pensei que aquela coisa foi rompida. Eu também. Quem foi isso? O que é isso? Se ele convencer Clementi que ele tem nossos pais. Vocês vão querer rethinking seu plano. Caramba, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei o quanto mais tempo ele pode continuar assim. Se ele ficaria pior, nós teríamos que cairá-lo. Ou deixá-lo. Se eu fosse você, eu ia sair da rua agora. Quem é isso? Respira-me, damn it! Então quando você vai nos contar sobre o rádio? Quem você está falando? Você volta aqui, eu vou matar você. Você entende? Mano, eu vou matar você!